A ministra Marina Silva disse em Davos que o Brasil tem 120 milhões de pessoas passando fome. Hoje, Lula tentou corrigir dizendo que são 105 sob algum tipo de insegurança alimentar. Mas não bate bem com os dados que foram publicados agora, dados oficiais, de 30 de novembro sobre emprego e renda. O governo anterior pegou o desemprego com lá perto de 15%. E no dia 30 de novembro, estava aí por 8%. E com quase 100 milhões de brasileiros ocupados. E a renda média, em um ano, subiu 7,1%. Bom, mas já que a gente está falando aí de Davos, vocês viram a abordagem de repórteres de televisão ao CEO, ou seja, ao chefão da Pfizer, sobre o trabalho dele? Perguntaram, por que o senhor manteve em segredo que a sua vacina não impede a transmissão? Aí ele só respondeu, bom dia. Não é hora de pedir desculpas à humanidade? Aí ele disse de novo, olha, passe bem. Aí, nova pergunta, o senhor está preocupado com a miocardite, com as mortes súbitas, com jovens tendo ataque cardíaco? E aí ele, uma pessoa que está acompanhando ele, dá um puxão nele, vê se pega um carro, mas ele não consegue sair dali. E eles continuam perguntando, quanto o senhor ganhou com vacinas? O seu iate, o seu jatinho particular? Pois é, eu fiquei impressionado com essa abordagem e o que esse homem vai fazer quando ele estiver na cama para dormir pensando sobre essas perguntas que foram feitas a ele. Eu fico impressionado com isso. Agora, outra questão que eu queria comentar com vocês, aquela entrevista de Lula para a Globo News, que ele disse que não é bom fazer uma CPI para investigar os ataques de domingo, domingo, dia 8 de janeiro, a Baderna, os destruidores de patrimônio público, os vândalos, fazer uma CPI para isso. Como é que ele respondeu? Ele disse, uma CPI pode não ajudar e pode criar uma confusão tremenda. Aí eu fico pensando, como assim? Não quer investigar? Uma CPI pode não ajudar e pode criar uma confusão tremenda. Será que isso vale para a CPI da Covid? Que criou efetivamente uma confusão tremenda na cabeça das pessoas, dizendo que não havia tratamento. Enfim, todas aquelas coisas que estavam muito além do que a medicina apurava no chão. E aí, eu fico pensando, é o seguinte, que uma CPI é uma investigação política. Foge do controle a investigação política. Porque aí não vai querer só saber dos agentes ativos da invasão e da destruição. Mas vai querer investigar os agentes passivos, que poderiam ter prevenido e reprimido. E evitado. Aí eu lembro do que disse o antigo chefe do gabinete institucional do governo Temer, quando houve três invasões de ministérios no mesmo dia, inclusive com fogo no Ministério da Agricultura. E ele disse, olha, a gente está sempre com a pior hipótese. E aí prevenimos. Com a pior hipótese. O ministro da Defesa da época, Raul Jungmann, que era do Partido Comunista Brasileiro, disse a mesma coisa. Que era plenamente defensável Palácio do Planalto, Congresso e Supremo. E ninguém entende como é que as pessoas entraram lá. Então, uma CPI investigaria isso. Investigaria, porque todos os manuais de prevenção, de segurança, estão sempre baseados na pior hipótese. Se você vai planejar a segurança da sua casa, você não vai planejar que uma velhinha vai bater lá com o canivete na mão. Não. Você vai planejar que vai chegar um bandido querendo arrombar tudo e bem armado. Parece que isso não foi feito. O próprio Lula confessou na entrevista que ele deu, vou usar palavras dele. Nós cometemos um erro elementar. A minha inteligência não existiu. Saí daqui da sexta-feira com a informação de que estava tudo tranquilo. Então, como tirar o governador de Brasília responsabilizando ou prender o comandante da PM responsabilizando? A PM não é a guarda do Palácio. A PM é a guarda da rua. Quem é a guarda do Palácio é a guarda presidencial, o batalhão da guarda presidencial. Primeiro Regimento de Cavalaria de Guardas. Gabinete de Segurança Institucional é que trabalha nisso. E, em geral, como lembrou o general Leite Gói, chama é a Força Nacional que tem mais experiência que os recrutas. E o Poder Legislativo tem a Polícia Legislativa e o Supremo tem a Polícia Judiciária. Todos muito bem equipados. Talvez por isso que não queiram uma investigação política para apurar as responsabilidades dos dois lados. A responsabilidade política também de ter permitido essa balbúrdia, essa coisa horrorosa para a democracia, que foi a invasão da sede dos três poderes com destruições lá dentro de bárbaros, por parte de vândalos. De Brasília, Alexandre Garcia.